Um idoso que estava desaparecido, ele foi encontrado com vida, graças a Deus, né? Graças a Deus, hein, Apim? Porque quando fala de sumiço assim, o coração da gente aperta, né? Olha lá, o Sr. Juvenal. Olha lá o Sr. Juvenal. Pode ter perdido o rumo de casa, né? O Sr. Juvenal Silva Zever, de 85 anos, ele foi encontrado nessa quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros, olha lá. O Juvenal havia saído de casa na última segunda-feira, né, pra pescar. Ah, e saiu pra pescar, né? E saiu a próxima subestação da Semig, né, nas margens do Rio Caratinga. Aí não havia retornado. Ó, encontraram ele então. Os bombeiros fizeram as buscas e encontraram o idoso com vida, né, no meio do Matagal, graças a Deus, né? Ele foi levado pra avaliação e imunidade de saúde. Aí é o momento que ele tá sendo resgatado, né? É, olha lá. Pode ter... A pressão baixou, né, alguma coisa assim. A pessoa passa o mal, encosta ali, aí cochila, dorme, olha lá. Olha o povo alegre. Aí levou na unidade de saúde, fez aquele check-up, né? Aferiu a pressão, né? Tirar a pressão não, Nike. Tirar a pressão, a pessoa morre. Aferir a pressão, né? Aí toma aquele sorinho também, né, diretor? Pra dar aquela estabilizada. A família faz aquela galinha, agora que é a galinha gorda, né? Com caldo. É, aqui é porquinho que tá... Hã? É, diz o Bebiano que eles iriam fritar peixe pra ele. Se ele tava na pescarinha e sumiu, como é que ele vai comer peixe? Ah, pelo amor de Deus, Bebiano. É, diz o Bebiano que eles iriam fritar peixe pra ele. É, diz o Bebiano.